Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é o pai do gamer galera, vou trazer mais um vídeo pra vocês aí Só que dessa vez galera, é um vídeo avisando aí pra galera que aconteceu um problema aí com meu canal Infelizmente, eu vou ter que dar um pause no canal, não vou parar com o canal, entendeu? Vou apenas dar um pause porque eu tô com... não estou conseguindo mais monetizar meus vídeos Isso tudo porque eu tinha pedido pra sair da parceria da TGN Após a saída, após meu canal ser desenvolvido do lado do YouTube Depois que acabou a parceria, as minhas não... é, tá bom As minhas monetizações, minhas monetizações não estão mais funcionando Eu já tentei ativá-las várias vezes, mas ela não ativa Aí tentei entrar em contato com o YouTube lá, mas não consegui resolver Eles falaram que pode ser que... é... devido a alguns cliques... é... Alguma irregularidade no canal Por causa de alguns cliques devido nas propagandas Eles estão falando que eu cliquei nas minhas próprias propagandas, sendo que eu não fiz isso Vou tentar mandar algum outro e-mail Se alguém souber como que resolve isso, problema de monetização É... meu canal não tem nenhum strike nem nada, um problema que não tá monetizando, né? E eu vou dar continuidade no canal lá, o Fai do Game Eu já tinha meu canal já há um tempão já Faz tempo que eu tenho um canal lá Aí eu vou continuar postando os vídeos lá E esse canal eu vou usar ele só pra live stream por enquanto Vou estar sempre fazendo uma live aí direto com ele Mais pra divulgar o outro canal também E no sábado, galera, eu vou fazer uma live aí de 12 horas E essa live de 12 horas vai ser mais pra me divulgar o outro canal mesmo Pedir que as pessoas se inscrevam lá no outro canal Pra poder me ajudar lá Só entre as pessoas que curtem o meu canal, né? Né? Tô aqui com a minha filha aqui Pra ela aparecer um pouquinho também, né? Como sempre Ela que faz os barulhos na live aí E se as pessoas puderem se inscrever lá Vou deixar o link na descrição aí Pra poder me ajudar Realmente as pessoas que realmente curtem Com certeza vai se inscrever no outro canal lá Pra dar uma força aí E o canal vai ser pausado É... Pausado só nos vídeos Mas vou continuar fazendo live Porque eu não tomei nenhum strike por enquanto Meu canal tá de boa Mas o único problema é que eu não vou poder ganhar nada Com as monetizações Então, é... Pelo meu próprio futuro Eu preciso ganhar Nem que for algumas coisinhas Nem que for pra comprar um jogo O que a gente ganha nas monetizações são poucos Mas esses poucos ajudam bastante Principalmente pra gente comprar alguns jogos aí E pra ter mais inspiração também, né? Pra buscar mais... Inspiração no vídeo Sabendo que você vai ganhar um pouco de dinheiro aí Agora no momento Nesse canal lá no Gameplay Não vou... Não vou poder ganhar nada Porque então... Pra ganhar a gente tem que ter monetização Sem monetização... Sem monetização a gente não ganha nada, beleza? É isso aí galera Quem poder se inscrever no canal lá E dar uma força pra nós lá Lembrando que vai ser só um pause no canal Pode ser que volte os vídeos lá Não vou desanimar com o canal, entendeu? Só vou avisar que eu tô... Vou postar vídeo só no outro canal agora Esse aí só foi um vídeo de aviso mesmo pra galera aí Que curte o meu canal aí, beleza? Então essa pessoa realmente curte Ela vai se inscrever no outro canal lá também É isso aí galera Se você for fiel mesmo ao meu canal E gostar dos meus vídeos Se inscreve lá pra dar uma força E um abraço pra vocês aí Até o próximo vídeo aí, então Um abraço pra vocês aí E fui! Dá um tchau lá Dá tchau! Dá tchau! Aí, estou aqui no meu recurso Para ativar esse recurso Sua conta precisa estar em situação regular Aqui ó Diretriz de comunidade Situação regular Aviso de direitos autorais Situação regular Reivindicação de contente e lei Situação regular Tá tudo regular A única coisa que não tá ativando O meu problema é só isso daqui ó Não ativa de jeito nenhum Já tentei várias vezes Agora eu vou fazer mais uma vez Já tentei umas 100 vezes aqui Quase todo dia eu tento ativar Não vai Já faz mais de um mês E 15 dias que eu tô tentando monetizar Não consigo Vou tentar ativar aqui Porque eu preciso entrar numa outra network E não tá dando certo Por causa que Eu preciso estar monetizando Se eu soubesse que ia dar esse problema Eu não teria pedido pra sair da TGN Eu não sei se o problema foi com eles Lá O YouTube está bugado Agora eu vou clicar aqui em ativar Vou clicar em ativar Pra vocês verem Beleza Ativar minha conta Clica aqui Tudo correto Marca essas três opções Que é obrigatório Senão não tem como você Ativar Tem que ter todos os contatos aqui Mas eu não vou ler Porque é muita coisa Fica em aceitar Anuncio Que você quer colocar Do lado esquerdo Marca opção aqui também Fica em gerar receita Entendi Beleza Aí Tá Ele vai chegar um e-mail lá pra mim Falando que você já tá monetizando Mas tem que ter aquela opção aqui do lado De Eu tá monetizando Então eu não tô Já faz tempo que eu tô tentando monetizar Eu não consigo Meu canal tá parado Vai ficar parado por causa disso Mas eu vou voltar Pra postar vídeo mesmo Mas é só depois que eu estiver monetizando Porque vai que eu não consigo resolver esse problema Então eu já vou adiantando Um outro canal já Que eu já tenho Agora eu vou entrar lá no e-mail Lá ver que chegou Ver que chegou lá Agora sua conta está ativada Para monetização Parabéns Beleza Eles mandaram esse e-mail Mas ele sempre manda esse e-mail Mas nunca tá monetizado Eu não sei se esse é um bug Se alguém souber Poder me ajudar Não consigo monetizar mesmo É isso aí Já tentei isso aí várias vezes Já Eu mandei algum e-mail Para ele Para me responder Falei que pode ser Clique indevido Alguma coisa assim Para me entrar em contato Com O pessoal do YouTube Lá Pessoal especialista Tem que ser só especialista no YouTube Esclare do YouTube Falei isso Agora qual é o e-mail que eu não Como E aonde Se alguém souber Me ajuda aí Por favor É isso aí Eu vou Finalizar o vídeo Por aqui Então Um abraço para vocês Fui Fui